do Hospital São Lucas, e hoje a gente tem dois colegas nefrologistas apresentando sobre um relevante tema de lipotoxicidade e doença renal. É a Carol e o Marcos Colombo, ambos são orientados do professor Maurício Yunis, que é quem coordena essa linha de pesquisa. Então o formato hoje vai ser a Carol iniciando, depois o Marcos apresenta, e aí depois o professor Maurício comenta, e aí a abre para a plateia, para os comentários do Eduardo Rocha, que também está aqui conosco novamente. Obrigado, Edu. Então, sem mais delongas, vamos lá, Carol, pode começar. Vamos lá, então. Bom, a gente vai, eu vou fazer basicamente uma questão introdutória mesmo, sobre lipotoxicidade, e, assim, o foco foi no meu trabalho de tese, de doutorado. Então, primeiro, what is lipotoxicity? What is lipotoxicity? Assim, assim a pronúncia. Assim, basicamente, né, o conceito seria um modelo de citotoxicidade que haveriam deficiências funcionais celulares, que seria consequente aumento de lipídios e ácidos graxos intracelulares, isso induziria defeitos metabólicos e de sinalização intracelular. Então, a lipotoxicidade, ela vem sendo um modelo que vem sendo estudado em vários órgãos. Então, aqui eu estou dando um exemplo da lipotoxicidade renal, na doença renal. Então, a gente avalia que alterações de metabolismo lipídicos vai levar à inflamação, vai levar à geração de espécies de oxigênio reativo, alterações do ciclo celular, apoptose, fibrose, hipertrofia. E esse modelo, né, de lipotoxicidade crônica, a gente pode estender esse modelo, como eu estou mostrando o rim, eu poderia mostrar aqui o fígado, eu poderia mostrar o coração, eu poderia mostrar o pâncreas. Então, já é um modelo, assim, bastante estudado, já bastante conhecido. No meu caso, no caso da proposta que foi, né, da pergunta, da tese de doutorado, a ideia seria a gente abordar um modelo de lipotoxicidade aguda. A lipotoxicidade aguda, ela é observada, assim, em eventos agudos, né, e pró-inflamatórios, em que a gente tem uma grande liberação de ácidos graxos, né, na circulação, ácidos graxos livres, e eles, por si, né, levariam a eventos de citotoxicidade aguda. Então, a gente tem exemplo, tem a concreatite aguda, a gente tem, por exemplo, a pré-eclâmpsia, a gente tem o exemplo da SARA, síndrome da angústia respiratória da DUP, bastante estudada a ação deletéria do ácido oleico na parede alveolar. E a gente tem também modelos de lipotoxicidade aguda em doenças infecciosas. Eu peguei, naturalmente, carona, né, num projeto que o professor Maurício desenvolve há bastante tempo, e que seria a leptospirose na síndrome de Vaio. E o Maurício vem estudando já há bastante tempo essa questão. Então, na verdade, a minha tese foi pegar, surfei aí em cima dessa proposta. Existem, assim, é um modelo tão interessante, é um modelo tão atual, que, mesmo assim, em infecções, assim, pandêmicas, né, virais, como o Covid, a lipotoxicidade, ela vem sendo relatada por um mecanismo fisiopatogênico nessas condições. Então, vamos lá. Esse daí foi o trabalho, né, que seria a relação, a relação molar do ácido oleico-albumina no prognóstico da leptospirose. Então, a minha ideia seria a gente usar, a minha ideia, a proposta foi do professor Maurício, seria a gente usar esse marcador relação molar ácido oleico-albumina como um marcador prognóstico ou um marcador, né, de resposta de lipotoxicidade nesse modelo infecção, né, de infecção aguda. Então, a leptospirose humana é uma zoonose infecciosa aguda que apresenta distúrbios lipídios específicos. Desculpa, gente. E estudos in vitro, né, que já eram estudos que foram desenvolvidos, né, pelo professor Maurício Bruco, né, já lhe mostravam que a endotoxina, ela atuava, é uma gliboproteína e que ela atuava não só inibindo a sódio-potássio-TPase quanto no correlação com níveis elevados de ácido oleico. Então, tanto a endotoxina quanto os níveis elevados de ácido oleico que ocorrem na síndrome de Weiss estavam associados à inibição da sódio-potássio-TPase. E o objetivo desse estudo foi estudar essa relação molar-ácido oleico-albumino tanto como marcador da lipotoxicidade quanto como prognóstico da doença. Então, foi um estudo de ICOMOT observacional prospectivo que foi realizado em pacientes com cirurgia de Weiss desde a sua internação até o desfecho. O desfecho era o óbito, a cura. Então, as concentrações séricas de ácido graxo não esterificado e albuminas foram determinadas sequencialmente, empregando a cromatografia líquida de alto desempenho e foram estudados 28 pacientes, sendo que 20 pacientes se recuperaram e 8 evoluíram para óbito. Então, aqui a gente está vendo, isso daqui já é o resultado, todos os gráficos, a maioria dos gráficos, refere à relação molar-ácido oleico-albumina e a gente vê o gráfico A, seria no momento da internação ou no momento que nós chegamos, conseguimos chegar ao paciente, e o gráfico B está relacionado ao desfecho clínico. Então, a gente vê no gráfico A a relação molar-ácido oleico-albumina no grupo controle e nos dois grupos, o grupo 1, que seria o grupo que teve o desfecho favorável, e o grupo 2, que teve o desfecho óbito. Então, a gente vê que na internação, a relação molar-ácido oleico-albumina nos grupos de pacientes que tinham o quadro infeccioso agudo era bem mais elevado em relação ao grupo controle. E na área B, o que a gente está vendo? A gente está vendo um desfecho. No momento do desfecho clínico, o grupo 1, que foi o grupo que se recuperou, mostrou que a relação molar-ácido oleico-albumina tendeu a se aproximar do controle, enquanto os que vieram a óbito permaneceram bastante altos. E, na verdade, os gráficos... Ele está voltando a urinar. Ele está voltando a urinar. Nos gráficos C e D, a gente está vendo basicamente a reprodução dos gráficos A e B, mas aí a gente quantificou, a gente colocou, na verdade, pontualmente, cada paciente. Então, aí, os senhores poderiam perguntar, que é um modelo interessante, mas que não poderia ser, na verdade, essa relação molar alterada por conta da albumina. Então, o paciente que tem um prognóstico pior, ele teria uma albumina mais comprometida, mais baixa, e isso reproduziria nessa relação molar a se do oleico-albumina. Isso seria uma questão. Então, o que teria um desfecho pior, ele teria um marcador, que seria a albumina, que ela estaria mais baixa. Então, nós estudamos também a albumina. E o que nós vimos é que a albumina, ela não se alterou. Os valores de albumina, elas foram estatisticamente semelhantes nos pacientes com a síndrome de Bay na internação e no desfecho. Então, nessa relação molar a se do oleico-albumina, a albumina não foi um fator marcante. Isso é... Um outro questionamento seria com relação ao M, ao número de pacientes. A gente tem 20 pacientes que evoluiu para cura e 8 pacientes que evoluiu para óbito. E se essa variação do M, a amostral, teria alguma alteração, poderia levar a algum tipo de interpretação enviesada. Então, a gente aplicou o DM regression, que é um modelo estatístico, e a gente observou que não. que, apesar desse N diferente, esse N entre os curados e os que evoluíram para óbito, eles não teriam um fator de viés, não seria um fator que alteraria a observação do resultado. A gente também viu a curva ROC. Então, a gente, na curva ROC, ela demonstrou que a relação ácido molar, ácido oleico-albumina, ela teria uma especificidade e uma sensibilidade bastante razoável. A área sobre a curva está beirando 0,8. E aqui é uma regressão linear, em que a gente mostra, durante o decorrer dos dias, como evoluía a relação molar ácido oleico-albumina nos pacientes que evoluíam para a cura, que seria em azul, e aqueles que evoluíram, que infelizmente tiveram um desfecho negativo. Então, a gente vê nitidamente que os pacientes que estão tendendo à cura, a relação vai caindo, vai tendendo a chegar à normalidade, e os pacientes que vão a óbito, ela se mantém, se mantém elevada, e isso tem uma diferença estatisticamente significante. Então, a gente concluiu que a persistência desses níveis céricos elevados, da relação molar ácido oleico-albumina, em pacientes infectados, mostrou uma forte correlação com a mortalidade. E pacientes com uma relação molar ácido oleico-albumina mais baixa, sobreviveram, e isso pode ser considerado, pelo menos levanta a bola de ser considerado, um potencial biomarcador prognóstico, ou talvez, se a gente estender um pouquinho essa questão, é um potencial fator marcador de lipotoxicidade. E, obviamente, mais estudos vão ser necessários para confirmar esse estudo preliminar. E aí a gente vê, que essa questão, né, lipotoxicidade, aumento de ácido graxo, a gente está vendo isso sendo, na verdade, comentado, descrito, em alguns trabalhos de pacientes com COVID. aqui eu estou citando dois, tá? E aqui tem uma tela, esse é bastante interessante, que esse faz até uma correlação entre o aumento do ácido graxo, né, de ácidos graxos poliossaturados, com aumento do risco pró-trombático e condições inflamatórias dos pacientes com COVID. Era basicamente isso que eu queria apresentar e queria agradecer a todos. Obrigada. Joia, Carol. Bem legal, parabéns pelo seu trabalho. Interessante, né, ser achado agora no Côtex também, né, vamos ver se isso pode mais alguma coisa. Bom, vamos passar aqui, então, para o Marcos Colombo, nosso amigo, por muitos anos morou aqui no Rio. Isso. Quantos anos você saiu daqui do Rio? Eu estou, há três anos eu vim para o interior de São Paulo, há três anos que eu saí do Rio de Janeiro. Então tá, então o Marcos também vai apresentar o trabalho na mesma linha de lipotoxicidade. Isso, vamos lá. Tá tudo ok ainda? Vamos lá. Então, dando continuidade à apresentação da professora Caroline, eu vou falar um pouquinho da tese do doutorado no qual nós estudamos o efeito da hemodiálise, né, sobre a biodisponibilidade dos ácidos graxos livres em pacientes com existência renal. Ainda falando um pouquinho sobre lipotoxicidade, então, uma definição mais simples seria o acúmulo de ácidos graxos em tecidos não adaptados ao seu armazenamento, levando a um dano celular. De um modo geral, existem alguns mecanismos, né, que são responsáveis por essa lesão. Então, eles podem modular a função leucocitária através do sistema tolike system, né, então, levando um perfil inflamatório, podem inibir a atividade da enzima só de potássio ATPase de vários tecidos e também podem interferir diretamente na transcrição de genes. Como resultado final, nós temos apoptose, necrose celular e disfunção endotelial. No entanto, o ácido graxo para fazer o seu efeito maléfico, ele tem que estar livre no sangue. E nós temos um grande protetor, vamos dizer assim, que seria a albumina. Então, a albumina, ela consegue se ligar até sete ácidos graxos. Então, em determinadas situações clínicas, o valor da albumina pode ser muito importante, né, dependendo da situação. Esse quadro aqui exemplifica um pouco todo o perfil de lipotoxicidade, né, e aumento de ácidos graxos, no qual inúmeras patologias ou condições clínicas podem levar ao aumento desses ácidos graxos livres no sangue e desenvolver um mecanismo de lipotoxicidade. E, assim, as principais patologias são obesidade, dislipidemias, síndrome metabólica, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, hepatopatia, sepsis, pancreatite, neoplasias e doença renal. Todas elas já são muito bem descritas na literatura. Então, a elevação desses ácidos graxos, dependendo também da configuração, se é saturado, insaturado, se é da configuração trans ou cis, pode levar aos mecanismos de lipotoxicidade que, ou agindo na sódipotássia ATPase, ou através do sistema imune, TOL-like system, ou na transcrição genética, gera inúmeros, inúmeras alterações intracelulares, né, no qual a resposta final vai ser um fenótipo pró-inflamatório, uma disfunção celular importante, apoptose e necrose. Ok, e aí, na nossa tese, a gente, por que a gente resolveu estudar a terapia dialítica em si, em relação a esses ácidos graxos? Então, um trabalho do grupo, que foi uma tese de mestrado da Tereza anos atrás, ela estudando pacientes diabéticos e não diabéticos com insuficiência renal, com diferentes clíances de creatinina, ela verificou um aumento progressivo dos ácidos graxos, né, de acordo com a diminuição do clíance desses pacientes de creatinina, só que no grupo mais, com clíance menor, ela observou um valor baixo de ácido graxo, e aí, coincidentemente, esse grupo, muitos pacientes faziam terapia dialítica, já estavam em terapia dialítica, então, a pergunta é, será que a diálise tem algum papel nisso? Então, dessa forma, a gente teve como objetivo analisar a biodisponibilidade dos ácidos graxos de cadeia longa em pacientes com insuficiência renal aguda e crônica, e seu potencial de lipotoxicidade, estudar também o papel da hemodiálise nesse contexto, realmente, se a hemodiálise tira ou não ácido graxo, e tentar desenvolver um método laboratorial para determinar os limites séricos da relação molar ácido graxo ou albumina na prática clínica. O porquê disso? Porque esses ácidos graxos, eles não são dosados na prática clínica, e a gente desenvolveu um método indireto de avaliação desses valores. Então, esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Pedro Ernesto, foi um estudo transversal dividido em três grupos, um grupo controle, um grupo com insuficiência renal aguda em pacientes céticos em terapia dialítica, e um grupo com pacientes do reino renal crônica em terapia dialítica. Foi colhido um perfil bioquímico, uréa e cretina, perfil lipídico desses pacientes, e avaliação dos ácidos graxos e albumina pré e pós-diálise. Quais foram os ácidos graxos estudados? O mirístico, o palmítico, o esteárico, o palmitoleico, o oleico e o linoleico. Todos eles não são dosados na prática clínica. Antes da gente mostrar os grupos, os resultados, nós resolvemos fazer um estudo in vitro, ou seja, pegamos uma solução de ácido oleico e passamos dentro no filtro de diálise, no capilar de diálise, no sistema. E aí a gente observou isso em uma hora, fazendo toda essa circulação, a gente observou uma queda progressiva do ácido oleico na solução e a presença de ácido oleico no dializado. Então, em vitro, a gente viu que realmente o ácido graxo sai pelo capilar. A gente foi olhar em vivo. Então, em vivo, a gente realmente notou que há uma queda expressiva dos ácidos graxos desses pacientes pós-terapia dialítica, mas eu vou mostrar isso à frente. Mas essa figura aqui é para mostrar que o percentual de redução dos ácidos graxos foram semelhantes, ou seja, não houve nenhuma seletividade entre um ácido e o outro. Um saiu mais do que o outro na terapia dialítica. E agora, falando dos grupos propriamente dito, a gente tem, quando a gente olhou o ácido graxo não esterificado, o grupo controle tinha valores bem baixos, como era esperado, diferentemente do grupo sepsis, que está em vermelho, e do grupo doença renal crônica em azul, com valores muito elevados para EHD e com uma redução significativa nos dois grupos após a diálise. Então, realmente, a gente observou que você consegue retirar ácido graxo na terapia dialítica. A mesma coisa quando a gente compara a relação ácido graxo albumina. O grupo controle, você tem uma relação bem baixa, porque você tem pouco ácido graxo, e, diferentemente, do grupo sepsis e no grupo renal crônico, que partiram de valores muito elevados de relação, com uma redução significativa dos dois grupos, mas, mesmo assim, não se aproxima do grupo controle, você não consegue atingir o alvo que seria próximo ao grupo controle. Ok, aí, nesse momento, a gente falou, bom, a gente não dose isso na prática clínica, os trabalhos dizem que isso pode ser danoso, pode levar ao fenômeno de lipotoxicidade, esses ácidos graxos. Será que a gente consegue relacionar o ácido graxo com coisas que a gente dosa, tipo colesterol, triglicerídeos, e, na prática, a gente viu que não, tá, essa relação não existe, então, mesmo colesterol triglicerídeo, mesmo em relação aos ácidos graxos, ok, bem como da relação ácido graxo-albumina, então, não serve como marcador. Um dado interessante foi, aqui foram, a gente avaliou a depuração da ureia, a taxa de remoção de ureia de pacientes, aí, foram os crônicos em terapia dialítica, que mostrou uma correlação interessante com a depuração dos ácidos graxos. Só que, quando a gente fala em depuração, a gente está falando, aqui, essa figura seria um capilar FX, tá, com o seu poro, o tamanho habitual do seu poro, em torno de 40 kd, a gente usou esse capilar no estudo, só que a gente está falando no ambiente hidrofílico, então, no ambiente hidrofílico, algumas macromoléculas passam sem problemas, né, alfa, microglobulina, beta 2, ureia pequenininha, mioglobina, e, pelo tamanho, os ácidos graxos também passariam tranquilamente, pelo tamanho, só que, em tese, esses ácidos graxos, eles atuariam, eles são hidrofóbicos, então, no ambiente hidrofílico, como seria, como isso se daria? E aí, fazendo uma revisão da literatura, nós encontramos que, não PH fisiológico, o ácido graxo adquire uma configuração anfipática, e, dessa maneira, tornando-se possível essa remoção. Ok, aí, nesse momento, nós tínhamos, o que? Nós temos insuficiência renal agudicrônica, com altos níveis de ácidos graxos, a diálise remove isso, só que a gente não dosa isso na prática médica. Então, como a gente poderia contornar esse problema, né, como avaliar os ácidos graxos, o seu potencial de lipotoxicidade? Então, nós desenvolvemos um método denominado focalização isoelétrica, que é o método indireto da avaliação da saturação da albumina pelo ácido graxo, não esterificado, que consiste, basicamente, numa eletroforese de albumina, no qual você tem um gradiente de pH e a albumina que tem pouco ácido graxo vai tender a ficar num pH menos negativo e a albumina que tem muito ácido graxo, carregando muito ácido graxo, vai tender a ficar num pH mais negativo. E foi isso que a gente encontrou quando a gente avaliou os grupos. Então, o grupo controle deixa eu pegar a setinha aqui, o grupo controle eles têm pouco ácido graxo, então, eles estão num pH, vamos dizer assim, menos negativo. Diferentemente do grupo sepse, bastante negativo pré-HD e um pouco menos pós-HD e o grupo renal crônico, mesma coisa. Ok? E aí, a gente foi fazer a correlação. Opa, vamos lá. existe uma correlação ponto a ponto, paciente a paciente, do pH encontrado em relação ao ácido graxo encontrado desse paciente e aí a gente viu que não. Quando a gente olha só o pH com ácido graxo, a gente não tem uma boa correlação. No entanto, quando a gente olha o pH encontrado com a relação ácido graxo-albumina, sim, a gente encontrou uma boa correlação. Então, o método pode, sim, se correlacionar com a relação ácido graxo-albumina. E, dessa forma, nós conseguimos fazer subdivisões em faixas. Então, a gente separou a relação ácido graxo-albumina de 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4 e maior que 4. Então, de 0 a 1, o pH médio foi em torno de 5,57. Ok? Esse é o pH do grupo controle. Quando a relação está entre 1 e 2, o pH de 5,41. 2 a 3, 5,35. 3 a 4, o pH médio 5,23. E maior que 4, 5,1. Ok? E, dessa forma, a gente concluiu que os pacientes com insuficiência renal aguda por seps ou doença renal crônica apresentaram níveis cérebros elevados dos seus ácidos graxos não esterificados e bem como a sua relação molar ácido graxo-albumina nos seus lipidomas. Apesar do conceito clássico de depuração hidrofílica, a hemodiálise depura esse ácido graxo e restabelece o balanço ainda que parcial da relação ácido graxo-albumina circulante. E que a focalização iselétrica, através da migração, do pH de migração da banda proteica, mostrou uma boa correlação com a relação ácido graxo-albumina. E pode ser um método útil para avaliação da saturação da albumina em pacientes com alterações patológicas relacionadas ao aumento do ácido graxo. e ele é um teste funcional que pode ter um grande potencial no emprego da prática clínica. Com esses dados da tese, nós conseguimos duas publicações, uma na clínica química apta e a outra no método X. Espero que a gente consiga ainda outras publicações. Bom, basicamente é isso. Legal, Marcos. Vou passar para o professor Maurício para ele comentar tanto a sua apresentação quanto a da Carol e depois a gente passa para as perguntas e comentários do Eduard. Professor, obrigado por estar aqui conosco novamente. Acho que só está sem áudio, professor. A gente não te escuta. Estou ouvindo agora, Pedro? Foi? Sim, agora foi. Bom, então, antes de mais nada, eu queria agradecer a você, o Eduardo. É sempre um prazer encontrar vocês nessas atividades muito boas que vocês estão fazendo e, especialmente, nesse momento, falar um pouquinho de hipotoxidade, reencontrar Marcos, Carol e outras coisas. Eu vou falar rapidamente aqui, fiz uma pequena apresentação, porque esse é um assunto que a gente não digere muito bem, a gente não conhece muito bem. e agora ele está se tornando um assunto um pouco mais na moda e mais importante do ponto de vista clínico. Então, como o Marcos falou, a gente podia definir como toxicidade, hipotoxidade, como toxicidade aquelas células que não são programadas para terem lipídios, elas têm acúmulo de lipídios em células que não são especializadas e daí vem a dificuldade em fazer essas coisas equilibradas. Se todo mundo conhece ele de Paquetá que está em moda agora por causa dessa vacinação, todo mundo sabe que lá não tem carro. Então, havia charrete, já não existe mais e ecotáxi. O que aconteceu lá ao longo do tempo foi que esse ecotáxi que era pedalado, ele passou a ser elétrico. E o que aconteceu é que vários dos condutores apresentavam aumentos de peso excessivos depois que isso aconteceu. E para nós é muito fácil entender que deve ter tido um excesso de combustível e um baixo consumo de substrato. Isso ocasionou o acúmulo de peso nesses condutores. E a gente sabe que a energia que é preparada para consumo do ponto de vista orgânico é o ATP. A gente produz em torno de precisa de 50, 75 quilos de ATP por dia para fazer o nosso organismo funcionar. Isso quer dizer que cada molécula de ATP é ciclada de mil a mil e quinhentas vezes. E de onde vem isso? Vem dos alimentos. Então, especificamente dos lipídios, o alimento é digerido pela via digestiva, os ácidos graxos são reabsorvidos na forma de triglicerídeos, o quilomícron tem acesso à circulação e ele é armazenado nas células especializadas, nas ovipóxias. Então, a estrutura de um triglicerídeo na verdade são três ácidos graxos e um glicerol. Por isso chama-se triglicerídeos. E a gente sabe que o quilomícron carrega uma série de substâncias lipídicas, inclusive, tem a sua maioria triglicerídeos. E como é que isso é feito? A partir da... O triglicerídeo fica armazenado na célula adiposa. Então, quando exige baixo nível de glicose, liberação de glucagon e pinefrina, essas moléculas se lidam aos receptores da célula, do adipócito, e esse complexo de receptura ativa da MP e da quinase faz com que a molécula de triglicerídeo seja quebrada, partificada, classificada, e essas triglicerídeos caem na circulação, são transportados na circulação até a célula onde vai ser consumido para produzir o seu ATP. Esse transporte aqui é feito preferencialmente pela algulina. Essa revisão saiu muito recentemente, coisa de um mês atrás, e está colocando cada vez mais a lipotoxidade em evidência. Essa revisão, realmente, eu aconselho a todos a fazerem uma visita. E comprova que os ácidos, veja, ela é de 2021, comprova que os ácidos céricos têm níveis elevados nos clientes com distância renal crônica e que esses ácidos gastos podem alterar não somente o rim como outros órgãos. Isso aqui eu fico muito feliz de ver porque isso é em 2021. e sempre fazendo referência ao consumo de ATP. E os doentes com doença renal crônica, veja, classicamente, eles têm diminuição de HDL, o LDL pode ficar estável, aumento de triglicerídeos, aumento de lipoproteína e aumento de ácidos graxos. E diferentes formas de ácidos graxos que eles fazem, então, uma sobrecarga mitocondrial e desencadeiam um estresse oxidativo, fazem fibrose e lesão renal. E essa lipotoxicidade pode ser sistêmica também, não só no rim, e é utilizada na forma da proteína como marcador de desfecho em outros sítios. chamo a atenção novamente que, olha, 17, 18, 19, 18, então, o século XXI é o século do que a gente chama de metaboloma e lipidoma. Resolvemos estudar qual é o conteúdo metabólico e o conteúdo lipídico dentro do organismo e diferentes condições patológicas. No caso do rim, a gente sabe que o rim é uma taxa de filtração glomerular elevada, uma quantidade enorme de depuração diária e, se a gente fizer uma conta simples, vai ver que, num mês, a gente tem que filtrar 5 toneladas, em um ano de 61 toneladas e, ao longo da vida, a gente tem um trabalho enorme de filtração. Essa filtração depende, obviamente, do epitélio para fazer a reabsorção, que é em torno de 99% disso, com a fração de excreção, por exemplo, do sódio menor que 1%. Se a gente considerar a concentração do sódio sérico, a gente filtra uma quantidade enorme de sódio todo dia e precisa reabsorver essa quantidade de sódio e, só para isso, a gente precisa produzir 4 kg de ATP por dia. Então, a gente reabsorve diariamente mais de meio quilo de sódio e precisa produzir 4 kg de ATP apenas para isso. Então, é uma tarefa muito grande e o principal combustível é o ácido graxo, exatamente porque ele tem o maior rendimento energético. Se nós fossemos depender apenas de glicose ou de outras fontes, a gente teria uma dificuldade muito grande em oferecer energia para o rim e fazer todo esse trabalho. Então, os ácidos graxos orgânicos de cadeia de 436 carbonos e os mais abundantes são aqueles entre 14 e 18 carbonos, que são aqui determinados. Aí, lá atrás, lá no ano 2000, 2000 e pouco, eu tive a felicidade da Tereza, Tereza Cristina Alves Ferreira que era uma residente nossa e a gente resolveu começar a estudar isso, veja, já bem no início do século 21. Então, nós fomos estudar uma análise de perfis de ácidos de água da dor de disfunção renal crônica em tratamento conservador, em hemodiálise e em transplante renal. Então, esse estudo nós tivemos aqui um número de pacientes de 116 que tinham tratamento conservador, tinha um braço que tinha hemodiálise, conservador com proteimura variada, conservador diabético e não diabético, com grau leve, moderado e grave de ciência renal e com diferentes hipóteses. O curioso é que à medida que a função renal piorava, caiu a depuração, o ácido graxo aumentado. Como mostrou o Marcos nessa figura, nos chamava a atenção que os doentes em hemodiálise tinham um nível mais baixo do que aqueles em tratamento conservador. A mesma coisa para o ácido oleico, que nesse caso ele ficava um pouquinho mais elevado. e essa correlação de ácido graxo não tinha relação com os triglicerídeos. Embora os triglicerídeos sejam ácidos graxos, os ácidos graxos que nós falamos aqui são os ácidos graxos livres, são aqueles que não estão ligados a nenhuma outra molécula. Esse é que tem potencial de lipotoxidade e é o que nos preocupa. E também não tem correlação direta, a relação ácido oleico com a albumina, não teve correlação direta com a albumina, ou seja, o aumento foi dos ácidos graxos, não foi pela queda da albumina. Em relação aos pacientes transplantados, o que nós tivemos? Nós tivemos seis vivos e seis cadáveres com tempo variável de diálise. E olha que curioso, pré-transplante, eles tinham níveis mais elevados de creatinina, obviamente caiu, o transplante de cadáver caiu mais lentamente, analisados em uma e dez semanas. e quando a gente avaliou os ácidos graxos totais, vejam que curioso, em pacientes com transplante cadáver, a gente teve uma queda muito clara, com transplante vivo, a gente teve uma pequena queda e depois se manteve. A gente não entendeu muito bem isso na época e claramente o nível de ácido oleico se repetiu e a gente foi ver por quê. Separado em dois grupos, os doadores de cadáver, a gente vê que ocorreu realmente uma redução bem significativa do ácido oleico e dos ácidos graxos totais. Nos pacientes vivos, aconteceram dois casos que como o N era pequeno, ele contaminou a amostra e mais tarde fomos ver que dois desses casos tinham CMV, que é um vírus citopático e fez, obviamente, a célula parar de consumir a TQ. Então, nesse trabalho da Tereza, a gente viu a elevação dos ácidos graxos, viu que pacientes diabéticos tinham uma pequena alteração em relação ao não diabético e transplantes que um doador de cadáver apresentava uma redução mais significativa em função do grupo de receptores de vírus estão contaminados com o CMV. Bom, quer dizer, o rim doente consome menos energia do que o rim saudável. Isso estava de encontro com o trabalho que na época Lilian Cooper e o Sérgio Greib estavam fazendo e mostrava que os pacientes com doença renal crônica tinham 20% a menos de consumo no metabolismo basal do que os doentes comuns. E aí, nesse caso, a gente vivia naquela história de os cegos tentando entender o que era um elefante e no nosso caso apareceu mais uma coisa que é o ácido graxo. Depois veio a Fátima, a Fátima Tortes, que também fez um trabalho interessante conosco, foi analisar, todos sabem que o cirolimo é uma droga que é um imunossupressor que causava uma desrepedida muito importante e a gente não foi estudar se isso tinha ou não alguma coisa a ver com o ácido graxo. O estudo foi feito acompanhando aqui um longo período e o que se viu, na verdade, é que houve aumento de colesterol, que não teve necessariamente a mesma correlação com o ácido graxo, o ácido graxo aumentou, mas que a longo prazo o efeito da hipercolesterolemia não estava associado diretamente ao aumento de ácidos graxos. Aí a gente começou a estudar essa linha, como o Marx e a Carol lhe mostraram para vocês, em duas vertentes. Um mecanismo é a fisiopatologia de doença renal aguda e fisiopatologia renal crônica. Na aguda, a gente tem aqui uma série de estudos que levaram a gente a entender que existe um bloqueio de atividade agudamente pelos ácidos graxos. Eu vou passar rapidamente para ter tempo de conversarmos e que a gente na purificação da toxina da leptospirose a gente viu que era a facção lipídica ou ácido oleico. Como o Marco chamou a atenção, o ácido oleico é carregado pela albumina numa relação molar de 7 para 1. E quando a gente ajusta essa relação molar ácido graxo e albumina, a gente entende melhor as disfunções que a gente encontra no caso da leptospirose e em outros casos agudos. Também podemos estudar pulmão, já que pulmão é um alvo secundário importante da infecção leptospirótica e tem um alvo maior que lipotoxicidade, principalmente por ácido oleico. Vimos que essas relações se mantêm. Estudamos um pouquinho de mecanismo fisiopatológico e só mostrar para vocês que o assunto vai bem além mesmo do que a gente consegue entender no momento. Uma pergunta que a gente obrigatoriamente fez, acha que o ácido oleico é azeite, azeite é tão bom para a saúde, dizem, por que será que faz mal? A gente viu que dependendo da via de administração, se é via oral ou via venosa, a gente tem efeitos fisiológicos diferentes. Então, em termos de lipotoxicidade crônica, todo mundo sabe que o doente proteínúrico tem pior prognóstico em termos de doença hormonal crônica e a teoria é que essa albumina que cai na luz tubular ela é endocitada, porque tem endocidose, ela entra na célula e esses ácidos graxos sobrecarregam a célula epitelial em última análise e desencadeiam uma via inflamatória que acaba, culmina com fibrose renal e além dos efeitos sistêmicos que são produzidos pelos ácidos graxos livres. Essa foi uma teoria boa do Bobo Mesco que chamou como se a albumina fosse um cavalo de Troia levando ácido graxo para dentro das células. Em termos de lipotoxicidade aguda tem um efeito direto no epitelio renal que a gente viu que é feito pelo ácido graxo livre a maioria do ácido graxo livre que intoxica e bloqueia a redução de sódio assim como em diferentes epitelios promovendo, por exemplo, a sada sendo um de um vírus respiratório. Como a Carol falou isso está entrando agora em grande evidência que todos sabem que a obesidade é um dos fatores que alteram prognóstico na Covid-19 e o que se tem visto na verdade é que a lipotoxicidade como via inflamatória ela tem sido muito importante no desfecho desses pacientes com Covid-19 e certamente pode trazer informações maiores. Então, essa relação ácido graxo-albumina já que a albumina é um quelante de ácido graxo ela pode ser que nos traga além da leptospirose informações outras em outros grupos de pacientes. Por que a gente fez esse teste que o Marcos mostrou? Porque você dosar ácido graxo por HPLC é um processo tão demorado que quando o resultado vem a gente talvez não tenha mais chance de aplicar no paciente. Isso serve muito para estudo a posteriori. Então, essa metodologia que a gente fez é para trazer para a possibilidade de análise na prática clínica praticamente diária para a gente conseguir entender qual é a relação ácido graxo-albumina. A relação ácido graxo-albumina ela é importante por alguns aspectos que a gente tem procurado entender. A primeira coisa é mostrando que a depuração pela hemodiálise esse dado que a gente encontrou lá em 2007 até fez um motivo de um aposentador. Não está ligado não estou ouvindo nada. Está ouvindo? Bom, então aqui por hemodiálise a gente já viu que era capaz de depurar. Aí a gente começou um outro projeto que era para ver na CPD. Até a Amanda Reis estava participando infelizmente ela teve que deixar o projeto mas a iniciação científica da Bárbara a gente conseguiu mostrar que a diálise peritonial também depura ácido graxo e dessa vez de forma seletiva. Alguns ácidos graxos têm maior seletividade do que outros. Então, o método dialítico ele depura ácido graxo ele corrige esse excesso de lipídio e que às vezes assim como no transplantado no transplante quando você coloca um rim antes mesmo da função renal se recuperar completamente o rim absorve aquela carga de energia e bota as suas células para funcionar. Esse trabalho saiu aqui também recentemente dizendo que não havia modificação que a hemodiálise não altera a correlação ácido graxo e a albumina a gente revisou esse trabalho e acha que tem um problema de método. Foi muito bem feito em termos de método mas ele deixou de considerar alguns aspectos nafrológicos. Já um trabalho chinês já sugere isso também ele encontrou uma queda de ácido graxo mas não sabia exatamente se ele era depurado se ele ficava dissolvido e a gente conseguiu demonstrar através desse experimento em vitro que sim existe uma depuração importante de ácido graxo porque é uma molécula anfipática ou seja dependendo do pH ela fica lipossolúvel ou hidrossolúvel e essa é uma característica importante que permite que a gente depure ácido graxo então nos pacientes com doença renal então a relação ácido graxo e albumina é um potencial biomarcador potencial emprego em pacientes agudos como índice prognóstico como teste funcional de saturação de albumina como um parâmetro para reposição de albumina e depuração pela hemodiálise também em pacientes crônicos como índice prognóstico como índice de avaliação nutricional inclusive de adequação para a hemodiálise né e a depuração e eu quero chamar a atenção que muitos dos efeitos dos doentes pré-dialíticos que a gente faz alcalinização e tem resultado importante na manutenção da função renal a gente traz aquele pH para um nível de hidro uma molécula hidrofílica dentro daquele componente do ácido graxo chamar a atenção para vocês também que naquele estudo que a gente fez com pacientes com diálise peritonial que tinham diurese residual a gente detecta que o rim também elimina ácido graxo tá e esse método de deseletrofalcalização é um método simples de execução que viabiliza a molécula para emprego na prática tudo isso só foi possível porque a gente começou a estudar isso com a ciência básica que foi Mauro Velho Castro Faria que eu rendo aqui uma homenagem que faleceu esse ano nossa universidade e os estímulos clínicos do professor Omar o trabalho dos alunos o Carlos ajudou muito no trabalho da Carol compartilhando material de pacientes de ambulatório que vocês estão incentivando apresentando um trabalho com o Marcos foi um prazer trabalhar com ele no Congresso Mundial com a Fátima aqui é o Vicente com a Tereza que hoje coordena transplante renal lá no Maranhão e com o Fabrício que também participou de outras outras linhas que a gente tem trabalhado obrigado obrigado pessoal eu acho que verdadeiramente o número de nefrologistas que você colocou que você orientou e passaram para essa linha de pesquisa mostra a relevância do trabalho e como o senhor mostrou está sendo revisitado agora esse tema então parabéns porque já há quantos anos o senhor já investigou isso? mais de 20 Pedro quando eu voltei da França em 95 aliás quando eu cheguei na França em 91 fui recebido pelo Eduardo gentilmente Eduardo me deu o guarito lá no primeiro dia que eu cheguei em Paris a gente tem uma história paralela para contar mas quando eu retornei da França em 95 eu queria trabalhar com pesquisa e a gente não tinha dinheiro para trabalhar com as coisas de ponta que estavam sendo feitas que era a biologia molecular então estudo de proteína com biologia molecular apesar de eu voltar da França com essa técnica toda feita dominada eu não tinha como implantar o que a gente tinha era um cromatógrafo e o Mauro Velho com muito muito entusiasmo e a cromatografia é um método barato relativamente barato então eu falei vamos estudar lipídio ninguém está estudando lipídio vamos estudar lipídio porque proteínas a gente nunca ia conseguir chegar num nível que pudesse criar alguma coisa curiosa e a leptospirose como modelo de doença e como modelo de sexo é um modelo durante muitos anos as pessoas falavam Maurício você é um samba de uma nota só só fica falando de leptospirose não, mas é porque é um modelo que tem uma quantidade enorme de informações que a gente desconhece e a gente hoje pratica medicina baseada em evidência mas a gente precisa ter as evidências as pessoas se esquecem que a gente não pode trabalhar só com as evidências que já existem senão a gente se a gente não cria evidência e esse é o papel da universidade eu acho que a mensagem final que eu gostaria de dar e a primeira pergunta que eu faço para todos os meus alunos de graduação quando chegam no quarto ano para aprenderem nefologia lá com a gente eu disse escuta vocês fazem parte de do ensino superior vocês sabem o que significa o ensino superior vocês são superiores a alguém obviamente que não mas o ensino superior na essência significa um pensamento superior superior não é que seja melhor do que ninguém é superior para superar e é por isso que a universidade é o berço do conhecimento desde que ela existe a gente precisa reunir uma sacrística pensante para superar o conhecimento e produzir coisas novas então esse é o grande estímulo nada mais gostoso do que trabalhar com a garotada com os alunos e com as pessoas que tem esse espírito dentro de si então foi por isso Pedro eu comecei a trabalhar isso em 95 quando voltei para o Brasil então já tem um bom tempo legal Edu seus comentários por favor beleza Pedro aqui como eu falei transmitindo aqui da Mata Atlântica além de obviamente parabenizar a belíssima apresentação do Marcos da Carolina e liderado pelo Maurício acho que a sessão de hoje foi um belíssimo exemplo de resiliência uma palavra que está um pouco na moda mas eu vou fazer a única correção que eu tenho a fazer e é justamente corrigir o Maurício não começou em 95 eu me lembro que em 88 quando eu era residente meu primeiro ano de residência em nefrologia eu tive a sorte de conhecer o Maurício dava para entrar nas terças-feiras e nós tivemos naquele ano uma epidemia de leptospirose que foi o que originou essa grande linha de pesquisa que na verdade como toda árvore ela tem um tronco principal e vai dando galhos ramos e foi ramificações e acho que acompanhar o trabalho do Maurício nesses anos todos mais de 30 anos e eu aprendi várias coisas uma delas é eu perguntava para ele eu estava falando para ele e vi que ele colhia soro de pacientes todo paciente que tinha leptospirose ele colhia e eu perguntava por quê ele falava assim ele dava a entender claramente que aquilo ali poderia ter alguma atividade ele já obviamente agora já começou a demonstrar a importância dessa coordenação básico clínica o Maurício todos sabem que é um excelente clínico e também é um excelente pesquisador ele foi construindo isso aos poucos como ele mostrou gentilmente com o auxílio de muita gente e ele nunca deixou de reconhecer isso o que é um grande mérito do pesquisador e a sessão hoje também foi uma ode aos nefrologistas que a gente está tão maltratado e quando a gente vê o potencial de trabalho que o nefrologista tem não somente na área de assistência não somente fazendo diárias sem nenhum demérito para quem vive só disso mas que a nefrologia é uma belíssima especialidade e está precisando mesmo de palestras como essa para estimular as pessoas verem que não tem limite muitas vezes a gente quando começa um trabalho principalmente na área da ciência a gente não sabe onde ele vai terminar aliás não interessa onde vai terminar o que interessa é o caminho e acho que as apresentações de hoje ilustram muito bem isso então só tenho a parabenizar e meu último comentário é que o Maurício também ensinou uma coisa muito importante que ele mostrou aí hoje que é sobre sal sódio no caso e reabsorção e peso das coisas ele me ensinou que para ser amigo tem que comer pelo menos um quilo de sal juntos como ninguém consegue comer um quilo de sal em um dia tem que comer aos poucos então acho que nesse grupo aqui eu posso dizer com toda a felicidade que eu tenho amigos e muito competentes e a gente já comeu mais que um quilo de sal com certeza isso aí pessoal beleza eu só complementar o Eduardo realmente o Eduardo a gente teve a felicidade de se encontrar num momento muito positivo no início da residência dele e a gente já vislumbrava onde ele ia chegar eu gosto muito de poder refazer esses caminhos e uma coisa que o Eduardo falou e ele também já fez pesquisa básica já foi para o laboratório é que a gente quando faz pesquisa a gente não espera encontrar respostas a gente espera encontrar outras perguntas que é exatamente o que veio acontecendo é uma coisa que vai embalando a outra e esse espírito de curiosidade essas perguntas é que a gente precisa manter vivo entre nós senão nós vamos viver executando protocolos e guidelines feitos por mentes brilhantes pensantes mas que vai ficar limitada a óticas muitas vezes monoculares então o Eduardo tem uma carreira brilhante que eu fico muito feliz de ver mas uma das coisas que ele tem que a gente admira muito é a diversidade em diferentes lugares em diferentes países e assim Pedro não podia deixar também de falar de você eu fico muito feliz muito orgulhoso de ver você com o seu trabalho que você está levando à frente da SONERG que é a nossa sociedade de nefrologia local e você está resgatando a autoestima dos nefologistas na área do transplante no Rio de Janeiro e mostrando que é possível fazer parabéns queria também dar um abraço ao Marcos que eu não vejo há muito tempo que está fazendo um trabalho excelente lá em Jaú a gente fica muito orgulhoso a Carol também que tem se desempenhado bastante nas atividades nefrológicas a Tereza que está lá no Maranhão não pôde entrar e a Pátima e outros que efetivamente ajudaram a construir ou pelo menos a manter viva essas coisas Pessoa obrigado aí pelas palavras eu queria uma pergunta para os três dentro dessa linha de pesquisa a albumina em terapia intensiva vive apanhando então sai cada vez mais trabalho mostrando que não que não muda a mortalidade tem uns ou outros tem alguns inclusive dizendo que pode piorar a mortalidade em um subgrupo de pacientes se a gente tivesse a relação dos ácidos graxos seja para eles dosáveis que eu entendi que realmente não é a prática clínica mas talvez pelo método da migração que o Marcos descreveu se talvez a gente conseguiria através disso determinar um subgrupo de pacientes que potencialmente se beneficiaria da reposição de albumina vocês acham que isso faz sentido por favor queria o comentário de vocês vou deixar os jovens falarem primeiro Marcos Carol Pedro olha excelente pergunta mesmo muito boa pergunta eu vou tenho um grande na verdade promotor da albumina que eu vou pedir que ele tenha a palavra que é o professor Maurício Marcos fala aí você não sou promotor é sim vamos lá eu acho o seguinte a gente a gente tem muito bem documentado que essas coisas o ácido graxo livre faz mal isso está muito bem documentado a gente consegue agora com esse método da isoeletrofocalização conseguir estabelecer faixas de relação ácido graxo albumina e a gente sabe que a albumina é um grande protetor nosso então na verdade conforme a gente foi conseguindo esses resultados a gente falava meu Deus do céu será que eu tenho que idealizar mais esses pacientes para tirar mais ácido graxo ou então talvez oferecer um paciente com albumina muito baixa a gente vai oferecer um pouco mais de albumina para esses pacientes repor essa albumina e aí a gente não está falando de albumina como poder osmótico a gente está falando de detoxicação então ao meu ver eu acho que seriam talvez o próximo passo desses estudos seria realmente tentar entender um pouco melhor isso ao meu ver eu acho que sim eu acho que teria grupos que teriam benefícios sim sem dúvida não sei o que o Maurício pensa também sobre isso nós como nefologista nós temos um problema sério que desde que a diálise existe a albumina é o grande índice de prognóstico doente anal crônico né então o nível de albumina é o índice de prognóstico mortalidade só que às vezes varia muito pouco é de 0,1 0,2 é uma variação muito pequena que a gente não consegue entender só que se a gente multiplicar isso por 7 que é o número de moléculas que o ácido graxo consegue aderir a albumina a gente vê que isso pode ser um fator muito importante então isso que a gente fez a albumina tem várias funções no organismo mas uma delas é transportar ácido graxo e quando ela está saturada ela não consegue carregar mais por isso que a gente chamou de teste funcional esse talvez seja o primeiro teste funcional da albumina que não importa o nível absoluto da albumina o que importa é a função dela se ela está cumprindo a sua função por isso que esse teste essa relação ácido graxo e albumina eu posso estar redondamente enganado mas ela vai vir a se manifestar como um biomarcador muito importante não só para as doenças renais mas como para a lipotoxicidade geral de uma maneira sistêmica vocês sabem que por exemplo quando você quer fazer um modelo experimental de sara é só injetar ácido oleico no ratinho que ele faz sara e acabou então é a capacidade de detoxificar da albumina que a gente consegue medir com esse método da relação ácido graxo a albumina e Pedro acho que você tem toda razão acho que pela terapia intensiva a gente precisa investir nisso legal eu também tenho uma pergunta Pedro não sei se tem pergunta do chat mas em relação à dieta e os modismos e os efeitos da dieta porque durante muito tempo a gente viu a gordura sendo ingerida como um vilão e a tendência atual nas dietas low carb principalmente é que a gordura seja ingerida e até estimulado o consumo de gordura como é que isso teria eu tenho certeza disso que está sendo estudado impacto em relação à inflamação e os efeitos deletérios dos ácidos graxicos eu acho que a gente tem pouco tempo então eu vou me adiantar tá menino Eduardo isso ainda está sendo construído como eu falei aqui uma das coisas que nos intrigou é que ácido oleico é azeite e azeite teoricamente é um alimento que protege a saúde não é? Mediterrânea etc então a gente viu fez estudos experimentais mas dependendo da via que você administra ácido graxo você tem efeitos fisiológicos diferentes o lipídio ele é a molécula de maior rendimento energético acontece que com a idade a gente vai envelhecendo isso a gente vê nas pessoas que elas geralmente engordam por quê? porque o metabolismo basal dela vai diminuindo ela vai consumindo cada vez menos energia para o seu metabolismo basal e aí vai sobrando moléculas que vão gerando acúmulos adiposos então isto ainda é uma coisa em construção eu não sou especialista em nutrição mas eu acho que uma dieta equilibrada e cada vez mais utilizando os bons ácidos graxos porque ainda tem aquelas coisas tem os bons e os ruins como tudo na vida tem aqueles dogmas a gente sabe que tem a via inflamatória ela é ativada por um grupo de ácidos graxos e a via anti-inflamatória é ativada por outro então a questão está exatamente nesse equilíbrio o que acontece no modelo que você falou que nos encantou a todos leptospirose é que além desse negócio todo da sepsis ele bloqueia a atividade de ATP ácido que é o maior consumidor de ATP do organismo então ele atua sinergicamente aumentando muito os níveis de ácido graxo e aí apareceu para a gente uma forma evidente mas o Marcos mostrou que doente com sepsis que não leptospirose também tem elevação importante porque a gente bota o cara sentado deitado lá no CTI a gente ceda ele a gente bloqueia e ele consome energia e essa energia o ácido graxo vai se acumulando então perguntas no futuro acho que a gente vai ter respostas mais objetivas Obrigado Maurício Bom então para finalizar eu queria agradecer ao professor Maurício a Carol Marcos parabenizar pelo trabalho Ciência de Alto Nível produzida aqui no Rio e semana que vem a gente nossa programação é uma atualização em acessos vasculares para a hemodiálise quem vai apresentar é o Rodrigo que é residente de cirurgia geral aqui do Hospital São Lucas e vai comentar o Guilherme Farmo de Amoê cirurgião vascular então novamente obrigado a todos boa quinta-feira